No vídeo de hoje, Evandro Pontes explica por que a Americanas quebrou e como funciona a máfia do varejo brasileiro. Lembrando a vocês que o Dr. Evandro Pontes é um homem do mercado financeiro e conhece bem os seus podres, podendo falar com conhecimento de causa a respeito desse problema. Então, vamos ao vídeo! Além do mais, você tem um outro problema. É a forma com que o varejo opera no Brasil. Por que a Americanas quebrou? Porque a gente já mostrou o livro de um dos fundadores da Americana. É muito claro. A gente chegou e mostrou isso numa live aqui, Ju. Mostramos até a página que ele fala isso. Exato. A gente mostrou a página em que ele falou O grande segredo da Americanas é o seguinte, não pague o fornecedor. Deixe esse cara se fuder um ano, dois anos, entendeu? Simplesmente pegue o produto dele, venda, não pague o cara. Pague dali dois anos. Ou não pague nunca. Pague só pro cara te reclamar muito. E se o cara te botar no pau e te processar, você ameaça o cara e fala, não vou mais comprar de você. Então, essas grandes cadeias de varejo escravizaram fornecedores, sobretudo os pequenos fornecedores. E aí você tem esse mesmo modelo de escorchar o fornecedor praticado não só pela Americanas. O pão de açúcar também trabalha dessa forma. O Abílio Diniz, quando administrou o pão de açúcar, trabalhava da mesma forma. Ele tem um prazo de retenção dos produtos de até 180 dias. O fornecedor tem que entregar o produto e faturar pra dali 180 dias, 120 dias, 60 dias, 90 dias. Quer dizer, é muito tempo com o varejista trabalhando com o produto do fornecedor praticamente de graça. E o que o cara faz nesses 60, 90 dias? O cara joga no over-the-count market. Ele vai especular com esse dinheiro. Essa é a razão pela qual todos os varejistas tinham uma financeira atrelada a eles. Todo varejista tinha cartão de crédito. Todo varejista tinha o quê? Tinha um banco por trás da operação deles. Todos. Magazine Luiza tinha Unibanco. Pão de açúcar tinha Itaú. Todos, 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 sem exceção. Por que o cara te vende? Ele te vende o produto. Ele te vende o crédito. Ele te vende o dinheiro. Você fala, pô, não tenho dinheiro. Ele fala, então, te vende o crédito. Só que ao invés de você pegar juros no Itaú, pega juros comigo. Só que o varejista, ele tem o dinheiro? Não tem o dinheiro. Ele toma o dinheiro emprestado do banco, mais barato, repassa esse dinheiro para o consumidor. O consumidor devolve o dinheiro para o varejista e o varejista não paga o fornecedor. O dinheiro que o consumidor passa para o varejista, o que ele faz com esse dinheiro? Ele empresta para um outro. Entendeu o que ele faz? E o fornecedor fica numa fila lá esperando. Então, ele roda o dinheiro do consumidor e do mercado financeiro, só que ele na posição de spread. Ele está fazendo spread. Ele está intermediando entre o mercado financeiro e o consumidor, que é cliente dele mesmo. Então, ele vai pegar e entregar o dinheiro para o cliente e o cliente devolve o dinheiro para ele. E ele cobra juros nessa operação do cara e repassa metade dos juros para a instituição financeira. Mete no bolso dele um pedaço dos juros e não paga o fornecedor. Vai pagar o fornecedor dali 60 dias, 90 dias. Ou se o fornecedor entrar com a ação judicial com ele. E como um dos fundadores da Americanas falou, às vezes eu demoro dois anos para pagar o cara. Dois anos. Então, o que ele faz com o balanço dele? No balanço dele, ele reconhece toda essa operação financeira e uma operação monstruosa de venda, sendo que ele não pagou o fornecedor. Isso é uma puta de uma fraude. Isso é uma puta fraude. É uma fraude contada bizarra. É disso que a gente está falando. A Americanas quebrou por causa disso. A briga dela é com quem? Com quem tem sido a briga dela? Que a gente vê nos jornais. A briga da Americanas é com bancos. BTG, Itaú, Santander e Bradesco. Que é da onde ela tira o funding para fazer essa operação. De repassar o dinheiro para o consumidor. Para o consumidor devolver o dinheiro para ela mesma. E ela entregar um produto de um outro cara que é o fornecedor. Um produto que é do fornecedor, ela entrega para o cara, mas não paga o fornecedor. Mas já recebeu o dinheiro do consumidor que está endividado com ela e ela endividada por menos juros com uma instituição financeira. Entendeu? A sacada da operação é assim que a Americanas trabalhava. O problema da Americanas é que ela esticou demais essa corda. Ela esticava esses prazos. Ela trabalhava no curto prazo com o consumidor, no médio prazo com a instituição financeira e no longuíssimo prazo com o fornecedor. É uma puta de uma sacanagem isso. É uma sacanagem econômica, é uma sacanagem fiscal, é uma sacanagem contábil. E o que esse cara está fazendo? Ele está intermediando uma especulação financeira de juros. Eu não consigo nem dimensionar o cheiro disso porque eu não tenho um nariz grande o suficiente para dimensionar o cheiro dessa merda. Mas assim, é só quem tem um nariz muito grande que consegue sentir o cheiro dessa merda. Entendeu? Então, é disso que a gente está falando. Então, na medida em que foi exposta a humanidade como um todo à Operação Americanas, a Operação Americanas puxa vários outros varejistas que trabalham de forma semelhante. Não tão agressivamente quanto a Americanas, mas em um modelo semelhante.